Música Foi eleita a nova mesa que vai comandar a Assembleia a partir de fevereiro pelos próximos dois anos. O presidente Adal Clever Lopes se mantém no cargo. Conversa comigo o primeiro secretário eleito, deputado Rogério Correia, que hoje é o líder do bloco Minas Melhor na casa. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivi. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Deputado, a Assembleia teve momentos tensos entre oposição e base. Apesar disso, uma chapa única foi eleita para a nova mesa que vai comandar a Assembleia a partir de fevereiro. E o presidente Adal Clever Lopes foi reeleito presidente. Os outros membros mudaram, mas ele foi reeleito. O que isso significa para a casa? O que isso significa politicamente? Significa que o presidente Adal Clever Lopes, apesar de todos os conflitos, tanto do ponto de vista nacional quanto aqui, foi um presidente que agradou em colocar as discussões, deixar o debate fluir e ser democrático dentro da Assembleia Legislativa. Por isso, o nome dele foi bem aceito, tanto pela base governista quanto pela base de oposição. Então, demonstra uma habilidade política e, ao mesmo tempo, o sentido democrático que ele tratou na Assembleia Legislativa. Então, para nós do PT, por exemplo, que tínhamos, inclusive, uma possibilidade de reivindicar a presidência agora, num acordo com o PMDB, nós, por unanimidade do partido, não apenas dos deputados, mas pela direção do partido, julgamos fundamental a permanência do Adal Clever como presidente e, nesse sentido, a aliança sai fortalecida entre PT e PMDB aqui na casa, na Assembleia Legislativa. Para a relação do Legislativo com o governo, com o Executivo, o governo Pimentel, que obrigação tem? A mesa diretora teve um relacionamento com o governo de independência, mas também teve um relacionamento de não buscar gerar crise. Isso é fundamental. O presidente Adal Clever Lopes é um aliado do governador e foi muito importante, muito habilidoso ao tratar dessas crises. É importante para o Executivo a permanência dele? Em que medida? Com certeza, porque o que eu dizia, o presidente Adal Clever e o PMDB, longe de propor que nós transformássemos a Assembleia Legislativa num palco de aprofundamento da crise, optou por uma postura de ter com o governo uma relação em que contribui para a governabilidade ao mesmo tempo que mantém a independência. O que não aconteceu, por exemplo, em Brasília. Lá o que nós vimos foi um acirramento da crise que acabou levando ao impeachment da presidenta Dilma, mas que teve muitos prejuízos para o Brasil e continua tendo até hoje. A Constituição fala em independência dos poderes, mas fala também em colaboração. Porque se você, dentro da democracia, faça com que os poderes sejam de atrito permanente, você impede o processo democrático, você cria crises e atrapalha o sistema democrático. Aqui não, nós mantivemos isso. Acho que por isso o Adal Clever teve uma condição que agradou os dois lados. Em relação à própria bancada do PMDB, que é muito importante na estrutura da base, qual que é a importância da liderança de Adal Clever em relação à bancada. Ele tem um papel unificador também da bancada do PMDB e tem também uma base política e programática de aliança com o PT que já vem de mais tempo. PT e PMDB aqui trabalham junto há muitos anos, pelo menos há 16 anos. Eu mesmo fui artífice junto com o Sábio Souza Cruz, Adal Clever participou também, ainda no chamado Minas Sem Censura, quando nós éramos oposição ao PSDB e formulamos um programa para Minas Gerais a partir da nossa experiência. Agora, o PMDB é mais de um, né, deputado? Então, neste caso... Essa é uma questão a se administrar, né? É aí que eu ia chegar. Neste caso, o Minas Sem Censura, ele traduz esta aliança que nós já tínhamos programática. Há setores do PMDB que não concordam com isso neste momento, mas que não vêm dessa tradição de aliança mais antiga. Então, essa aliança nos facilitou muito. E a figura, tanto, repito, do Adal Clever, quanto do Sábio, Wanderlei e Miranda, sempre estiveram presentes nesta aliança mais antiga que nós tínhamos. Então, isso facilitou também que, tendo um programa para Minas Gerais, nós agora, no governo, colocássemos esse programa conjuntamente em execução. E como é que fica a questão da dissidência do vice-governador? Estou usando a expressão dissidência porque é público e notório que ele tem se aliado a adversários políticos do governador. É, infelizmente, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, terminadas as eleições, o vice-governador buscou uma aliança com o senador Aécio Neves, que é um adversário, tanto do PT quanto do PMDB, é um adversário político em Minas Gerais há muito tempo. Essa busca de aliança com a Aécio no segundo turno causou, sim, é óbvio, um mal-estar. Todos lembram daquela foto entre uma parte do PMDB com o PSDB. Aquilo foi estranho ao eleitorado, estranho à base do PMDB, estranho à base do PT. Felizmente, aqui na Assembleia Legislativa, o que prevaleceu foi essa unidade que já era antiga, ou seja, uma coerência programática. Eu acho que isso é o que é mais importante. Aí, inclusive, foi eleitor. O povo vê aquela política de uma hora está cá, outra hora está lá. Isso é muito ruim. Isso passa como se política fosse tudo traição. Aqui, no caso do PMDB, não. Mostrou que existe uma coerência e que nós fomos eleitos para governar, precisamos governar juntos. Agora, o senhor foi eleito primeiro secretário da mesa, que é um cargo importantíssimo na condução da casa, e deixa a liderança do bloco. A liderança do bloco da base, que tinha um papel extremamente combativo. O senhor protagonizava o embate. Isso é uma mudança de norte da base aqui dentro da casa, uma mudança de orientação? Nossa, eu terei agora uma tarefa distinta da que tinha. A eleição minha mostra também uma força muito grande do próprio presidente Adal Clever, que, além dessa semelhança política e programática com o PT, tem também comigo um laço de amizade e também de confiança muito grande. Então, eu vou cumprir agora na mesa diretora um papel também de estar ajudando na administração da casa, na administração política também, das costuras políticas. E o presidente Adal Clever tem uma tarefa importante de manter a sua unidade do PMDB, de manter uma unidade da aliança futura PT-PMDB. Então, eu entro também com esse espírito de colaborar, de deixar o presidente também com outras tarefas. Mas é mais institucional, não é? Mais institucional. E agora, dentro do PT, outros companheiros vão cuidar da parte que eu fazia no plenário, das discussões, dos projetos de lei. Isso sinaliza que o clima entre base e oposição, ano que vem, vai ser menos tenso? Eu acho que tende a ser menos tenso, bem porque o processo de embate em relação à permanência do governador Fernando Pimentel tende a esfriar. Nós vamos falar desse assunto depois, mas acho que no STF a tendência é uma vitória do governador. Então, isso vai acalmar o clima, que no meu entendimento era um clima equivocado da oposição, que queria trazer o golpe de Brasília para Minas Gerais. E isso não pegou. Como não haverá golpe, a oposição terá que ter agora um procedimento democrático de oposição, e não de derrubada de governo. Isso tende a esfriar, portanto, as relações. Aquele clima de Brasília, que foi criado nos dois primeiros anos, eu acho que ele tende a, aqui na Assembleia Relativa, esfriar. Por isso, nós também teremos uma resposta menos, vamos dizer assim, combativa, que o senhor usou, menos agressiva na disputa política. Da forma como o senhor está dizendo, essa questão do governador fica para... A base está apostando que fica para o ano que vem? Como é que é? Qual que é o cenário? O senhor, nessa quinta-feira, tem uma decisão para ser tomada no Supremo Tribunal de Justiça. Não, no Superior Tribunal Federal. No Superior Tribunal Federal, no STF. Então, essa decisão pode tirar da Assembleia ou não, esse aval que a Assembleia tem que dar ao processo do governador. Qual que é a expectativa? Essa decisão deve ser tomada hoje, o senhor acredita que vai? Por que o senhor falou que essa discussão deve ficar para o ano que vem? Veja bem, nós teríamos uma vitória do governador inequívoca. A Assembleia Legislativa não era segredo para ninguém, não ia admitir, afastar o governador sem que ele tivesse sido sequer julgado por um crime que ele poderia ter cometido, porque é apenas uma denúncia, em casos anteriores a ele ser governador. Isso seria um absurdo. Você quebra a democracia, a pessoa não é julgada e 5 milhões de votos, mais de 5 milhões de votos, são simplesmente julgados fora por uma pretensão política, que, aliás, eu disse isso aqui mesmo, tinha o dedo, a cara, a perna, o braço, tudo do senador Écio Neves, que articulava isso para o Brasil. Eles iam ser derrotados, optaram por colocar essa questão sobre júdice no STF. Então, a ação que está lá é do DEM, dos democratas. Este procedimento deve demorar no STF. E esta demora significa que nós aqui temos que esperar, nós não vamos também fazer uma votação de algo, nós não sabemos se precisa ser feito, se vale ser feito ou não vale. Então, a tendência é que isso se esfrie, a oposição ia ter uma derrota e preferiu judicializar. A judicialização também nos dá um desgaste menor, nós vamos sequer ter necessidade de a gente votar. Então, invete aí a lógica, né? Porque antes havia uma pressa, no sentido de... Ficar livre do abacaxi. Exatamente. Era um abacaxi, nós queríamos ficar livre. A verdade é essa. A oposição preferiu julgar o abacaxi para o STF porque viu que aqui nós íamos descascar e não ia ter problema. Então, agora nós vamos esperar qual pressa que se tem que colocar agora. Nenhuma. Além do que, já se passam dois anos de mandato, o governador agora tem nesse terceiro ano de mandato uma tarefa fundamental, que é reverter o procedimento de crise, que não é fácil. A crise econômica no Brasil está se aprofundando. Nas medidas do Meireles, do ponto de vista de economia, longe de arrefecer a crise econômica, aprofundaram. Nós vimos agora, de novo, o PIB ter um decréscimo de 0,8% em relação ao trimestre anterior, pela décima primeira vez consecutiva. Então, a crise tem se agravado. Nós precisamos, em Minas Gerais, de um governo que tenha estabilidade para enfrentar essa crise com o menor prejuízo possível ao nosso povo. Pagamento de 10º, recurso para a saúde, para a educação, segurança pública. O mínimo tem que ser assegurado ao povo de Minas. Não é tarefa fácil. Então, ficar gerando crise, eu acho que trouxe mais desgaste à oposição do que desgaste até o governo. Você acredita mesmo? Acredito, porque todo mundo viu. A tarefa do governador não vai ser mais pesada agora, quer dizer, porque tem a economia para enfrentar, a recuperação da economia, enfim, as dificuldades econômicas, mais um desgaste o tempo todo, sendo lembrado que o governador tem uma ameaça de um processo contra ele, que pode ir para uma ação penal. Eu acho que cada vez que passa mais tempo, o povo vai vendo que o PSDB não quer permitir que se governe, quer gerar crise. Você olha a pesquisa e vê, quem cresce em pesquisa hoje é Lula. Quem menos cresce, aliás, decresce, Aécio Neves. É impressionante, o Aécio só cai e vai continuar caindo, porque ele virou um golpista aos olhos da população, de quem quer só atrapalhar. Ele não deixa as pessoas trabalhar. Então, o Fernando Mentel, o nosso governador, precisa trabalhar. O povo quer que ele trabalhe. Vai cobrar dele à medida que ele não mostre o trabalho. Agora, se tem um senador que não aceita resultado eleitoral e trabalha para a crise o tempo inteiro, vai perder eleição. Ele já perdeu três. Ele vai pedir música no Fantástico. É o que o governador Aécio Neves tem que fazer. Deputado, a propósito, o senhor mencionou o ex-presidente Lula, essa semana ele esteve em BH e deu uma declaração, manifestou apoio à proposta de direta já. Essa é uma ideia que está florescendo dentro do PT. Ele está manifestando o que internamente já vem crescendo dentro do PT? Como é que é? Eu tenho a opinião que, nacionalmente, o PSDB busca o golpe dentro do golpe. Então, houve um golpe, tiraram a Dilma. Agora, é óbvio que o governo Temer está com tremendas dificuldades, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista político e econômico e social. Político vai se agravar. Já perdeu muitos ministros, a tendência é perder mais e agravar a crise política. Bem, o PSDB fala em fazer eleição indireta ano que vem, em vários setores. Já articula uma tal eleição indireta, o que seria um absurdo. Contra a eleição indireta é que aparece a tese, então, de nós anteciparmos o processo eleitoral e colocar o povo na decisão através da eleição. Essa é a minha opinião. É muito melhor do que nós estabelecermos um fato de eleição indireta, que era tradicional na época do regime militar. Então, a forma de retomar um processo democrático com força é com respaldo popular. Sem respaldo popular, a gente acaba indo para um caminho ditatorial. Mas, na verdade, a legislação prevê que, a partir de 2017, considerando que o mandato da ex-presidente Dilma é de dois anos, de quatro anos, os dois primeiros teriam eleição direta, depois de dois anos, indireta. É o golpe dentro do golpe. É só assim que Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves e a turma do PSDB pode chegar ao governo. Porque na eleição não chegam com esse programa tão antipopular. Mas direta já dependeria de mudança na legislação sócia que tem... Acho que tem clima, porque é de colocar o povo. Porque não é possível que vai se julgar agora na expectativa de eleição indireta. Repetindo o que se fazia no regime militar, também lá era uma eleição indireta no Congresso. O Geisel, o Médici, foram todos eleitos dessa forma. Até Tancredo Neves, que eles não deixaram de ter eleição direta. Então, nós temos que retomar uma bandeira e dizer vamos fazer um novo pacto. Mas você não faz pacto só por cima, esquecendo do povo. Com toda essa conturbação política, agora da relação com o poder judiciário e tudo, nós precisamos de um poder executivo forte. Ele tem que vir de um respaldo popular. Então, eu não vejo outra solução melhor do que a eleição direta para que o povo redefina o processo democrático. Ficar cozinhando o Temer até que possa fazer eleição indireta é a julgada do PSDB. Digo isso aos colegas aqui do PMDB. Eu já conheço o Aécio Neves, eu já sabia que o caminho seria esse. Então, ele vai, quer agora, fazer o golpe dentro do golpe. Aí junta Alckmin, ele, Serra, Rede Globo, o doutor Janot, o Gilmar Mendes e articula o golpe dentro do golpe. Retira depois o Temer e aí vão escolher um tucano genuíno que perdeu a eleição para governar o Brasil. É o golpe dentro do golpe. Então, é melhor que a gente faça eleição direta. Futuro do PT. O partido sofreu um baque grande nessas eleições. Sofreu um baque enorme com a Lava Jato, os seus dirigentes. E isso vem desde o julgamento do Mensalão, um processo. Como é que o senhor está vendo agora? Aqui em Minas, no país, as perspectivas do partido se reinventar, do partido se recolocar, se o partido está, em que medida o partido está discutindo isso de fato. Porque a gente vê a movimentação da bancada, por exemplo, da bancada na Câmara. A gente não vê um discurso homogêneo, por exemplo, na questão dessa votação bastante controvertida lá. Eles se dividiram. A bancada se dividiu. Enfim. Nesta votação agora sobre as medidas provisórias, não. Não, não. O PT teve uma posição que eu diria de coerência. Mas, com certeza, o partido tem que fazer muitas revisões. Eu estou indo, inclusive, em Brasília, esses dias, nós vamos ter uma discussão com um grupo dentro do Partido dos Trabalhadores que se denomina Muda PT. Que mudança é essa? É uma mudança que nós estamos discutindo. Não é uma mudança de negar o partido. Pelo contrário. Nós afirmamos um partido, mas um partido de mudanças até mais profunda do que fizemos. O PT fez muito. O Brasil hoje é outro. É um Brasil muito melhor do que era. Do ponto de vista de retirada da miséria, de colocar pessoas estudando, de ter melhorado a educação, a saúde. O PT avançou muito o Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Isso será reconhecido e é reconhecido. Agora, o PT deixou de fazer algumas mudanças de transformações mais profundas. Nós não tivemos força para fazê-las. Quais? Uma reforma política, uma reforma tributária que divida mais renda, que seja mais justa, tire mais dos ricos, trabalhe com a classe média e os pobres. Nós não tivemos tempo ou não tivemos condições políticas ou força necessária ou vontade para fazê-la. Não estruturamos o partido. Do ponto de vista institucional, o PT se acomodou muito nas estruturas já carcomidas, cansadas e o PT se acomodou nesse procedimento. Então, essas mudanças têm que ser feitas. A política não vai ter que ser mudada. Então, esse é o debate que o PT tem que fazer. Como avançar dentro daquilo que foi feito? O sentimento predominante dentro do partido em relação a isso? Ah, isso é uma disputa. Com certeza é uma disputa. Mas eu creio que vai vencer isso. Bem porque é o que a sociedade quer, especialmente a esquerda precisa. Nós vemos um setor de juventude agora maravilhoso, ocupando escola, não aceitando retrocesso. É nisso que nós temos que apostar. Então, o PT tem que apostar no novo. Para isso, o PT também tem que mudar e se modernizar. Se o PT não entender isso, ele também não será um partido para fazer as mudanças. Eu espero que entenda. Agora, é um debate político. Só o PT tem condição de fazê-lo também. Os outros partidos mais acomodados estão. Eu fico vendo discussão de Lava Jato, Caixa 2. Sinceramente, alguém acredita que o PSDB, que o DEM, que o PTB, que o PDT, escolha qualquer um, não usou dos mesmos instrumentos? O erro foi o PT também ter usado, mas os outros já usavam. Então, essa acomodação, essa reforma política, precisa ser feita no globo. A política precisa de mudanças. O que eu acho que o nosso povo cobra é que o PT não fez as mudanças e se acomodou diante da estrutura. O PT tem que fazê-lo agora. Há tempo, desde que nós tenhamos como exemplo, não este passado apenas, mas que a gente se apodere do que nós construímos de bom para o Brasil, mas que a gente entenda que a população quer mais. Essa não é uma tarefa fácil, mas acho que o PT tem condição de fazê-la com a liderança do Lula. O Lula anda muito animado. Se perguntou do Lula, impressionante. Ele veio com uma agenda cheia. Agenda cheia e animado, assim, do ponto de vista de ideias. O Lula fala de economia. Ele já tem na cabeça o que nós vamos fazer a mais, o que está faltando, o que economiza desse jeito. Primeiro, precisa retomar a economia, precisa fazer o Brasil crescer. Você acha que ele vai ser candidato? Eu acho que ele é candidato a presidente do PT, candidato a presidente da República. Acho que o Lula é candidato a abraçar essas novas bandeiras que estão vindo aí. Está muito animado e o Lula, a vantagem é que ele não fica para trás. O Lula aprende fácil as lições que são dadas. Não fica apenas acomodado com o passado. O passado foi importante. O PT teve uma contribuição para o Brasil extraordinária. É inegável, por mais que a direita queira apagar isso da memória do povo, não vai conseguir o legado do partido muito grande. Mas ele tem que olhar para frente, não tem dúvida. Tá certo. Deputado, muitíssimo obrigada pela presença no mundo político. Eu que agradeço. Tomara que a gente consiga fazer agora um bom trabalho na Assembleia, porque o fundamental também é que o papel que eu tenho na secretaria sirva para o conjunto da Assembleia Relativa, sirva para o processo democrático. Quanto mais a Assembleia avançar nisso, apesar das contradições e das diferenças partidárias, é isso que alimenta a democracia. Então, o meu papel agora é um papel muito institucional de fazer avançar a democracia, a participação popular. Eu espero contribuir com esse novo momento da Assembleia Relativa. Eu conversei com o deputado Rogério Corrêa, do PT. Ele foi eleito primeiro secretário da mesa. Houve eleição da mesa nesta quinta-feira. Foram escolhidos os membros da direção da casa, da direção da Assembleia. Foi reeleito o atual presidente, o presidente Adal Clever Lopes, deputado Adal Clever Lopes. Nós falamos disso, falamos um pouco também de política nacional, de rumos do PT. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político fica por aqui.